A Paz do Senhor Jesus Cristo A Paz do Senhor Jesus Cristo Compartilhando então essa mensagem Quero começar convidando você a participar da nossa igreja, Igreja Evangélica Avivelmento Bíblico Na Vila Iolanda, na rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82 Onde aos domingos, às 18 horas, nós temos o Culto da Família Na segunda-feira, às 20 horas, a Volta do Filho Pródigo Uma campanha de oração, onde nós intercedemos para as pessoas que se distanciaram de suas casas Distanciaram de seus lares, distanciaram de suas famílias, distanciaram da igreja Então na segunda-feira, nós estamos ali levantando um grande clamor Para que haja, o Senhor possa tocar no coração das pessoas E elas retornarem para suas casas, retornarem para suas famílias, retornarem para a igreja Na terça-feira, a campanha O Meu Milagre vai chegar com a Missionária Marina dos Anjos Schunemann Uma campanha onde Deus também tem abençoado grande e poderosamente E nas sextas-feiras, às 20 horas, também um tempo de culto especial e abençoado por Deus Igreja Evangélica Avivelmento Bíblico, na Vila Iolanda, rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82 E também nós estamos no Jardim das Flores No Jardim das Flores, nós estamos na Rua dos Cravos, 803 Rua dos Cravos, 803 No Jardim das Flores está o templo da Igreja Evangélica Avivelmento Bíblico Onde, domingo, sete e meia da noite, nós temos o culto da família A família no altar de Deus Terça-feira à noite, às 20 horas, um tempo de estudo da palavra do Senhor Com o presbítero Fábio E na quinta-feira, a campanha Clama que Deus Responde Igreja Evangélica Avivelmento Bíblico, no Jardim das Flores, na Rua dos Cravos, 803 Está ali na liderança do nosso obreiro, do nosso presbítero, Valdir Rosênio Onde Deus tem usado a vida dele e uma equipe de obreiros ali Para abençoar a vida das pessoas da região do Porto Meira, no Jardim das Flores Também nós estamos no Jardim São Roque No Jardim São Roque, estamos na Rua Jacomo Savaris, 928 Domingo, sete e meia da noite, o culto da família A família no altar de Deus Terça-feira, um tempo de estudo da palavra do Senhor Na quinta-feira, uma campanha poderosa e abençoada E na sexta-feira, um culto de oração Lá está o presbítero André Batista, abençoando a sua vida Igreja Evangélica, avamento bíblico, no Jardim São Roque Rua Jacomo Savaris, 928 E no Morumbi, na região do Morumbi, Morumbi 2 Estamos na Rua João Batista Frígola, 502 Onde domingo, nove da manhã, escola bíblica dominical Domingo, sete e meia da noite, o culto da família A família no altar de Deus Terça-feira, às 19h, um tempo de oração Onde buscamos a presença do Senhor E na quinta-feira, quinta-feira Nós temos ali uma poderosa campanha também De oração e intercessão e de milagres Deus tem nos abençoado poderosamente Igreja Evangélica, avivamento bíblico Rua João Batista Frígola, 502, no Morumbi 2 Aguardamos a sua presença, aguardamos a sua visita Para participar conosco, no nome de Jesus Vamos então ler a palavra do Senhor Quero convidá-los à leitura da palavra de Deus No segundo livro de Reis, no capítulo 6 No versículo 14 a seguir Segundo Reis, capítulo 6, versículo 14 a seguir Então enviou para lá Cavalos e carros e um grande exército Os quais vieram de noite e cercaram a cidade E o moço do homem de Deus Se levantou muito cedo e saiu E eis que um exército tinha cercado a cidade Com cavalos e carros Então o seu moço lhe disse Ai meu Senhor, que faremos? E ele disse Não temas, porque mais são os que estão conosco Do que o que estão com eles E orou Eliseu E disse Senhor Peço que te abra os olhos Para que ele veja E o Senhor abriu os olhos do moço E viu E eis que o monte estava cheio de cavalos E carros de fogo Em redor de Eliseu Essa leitura É uma leitura tremenda Pois ela mexe com a nossa imaginação Com o nosso imaginário A palavra do Senhor nos conta aqui Que Eliseu Por conta de algumas interferências Que ele tinha feito Ajudando o exército de Israel Do povo que ele fazia parte E por causa dessas intervenções Sobrenaturais Essas revelações Que ele trazia da parte de Deus Muitas vezes o exército assírio Armaram a emboscada E o Eliseu Previa isto E contava para o rei de Israel E sempre os planos Eram frustrados O sabedor disso O rei Armou uma emboscada Uma cilada Ao enviar o seu exército Com grandes soldados Habilidosos Guerreiros Habilidosos Peritos em guerra Peritos em atacar E de manhãzinha Quando amanhece o dia O moço que trabalhava Que ajudava Que auxiliava Eliseu Vai de manhã Pegar a água Para o dejejum Para algumas coisas Ele vê a cidade Vê a casa cercada E ele desesperado Volta correndo para dentro E disse Eliseu Estamos cercados Pelo grande exército Eliseu com toda tranquilidade Com toda calma Disse para Geazir O moço Dizendo Sossegue o seu coração Acalme o seu coração Pois maior É o que está conosco Do que o que está com eles Eu não sei se O Geazir Entende de primeira Pois como O profeta Poderia fazer Tal afirmação Maior São os que estão Conosco Do que o que estão com eles Afinal de contas A cidade Estava cercada E eles estavam Apenas em dois E aí O Eliseu Faz uma oração Pedindo para que Deus Mostrasse Para que Deus Abrisse o entendimento De Geazir De fato Ele pôde ver Que em volta Da cidade Havia sim O exército Dos assírios Mas em volta Do exército Assírio Existia um grande exército Ele disse Carros e cavalos De fogo E aí ele entende Que Deus estava dando O livramento Dando A direção Dando A benção Da proteção Bom É um fato Histórico Interessante Pontual Mas eu quero fazer aqui Uma aplicação Para os nossos dias Vivemos Dias totalmente Diferente dos dias De Eliseu E Geazir E daquele povo Em especial Nós brasileiros Não lidamos com guerra Já há um bom tempo Nós não temos Nem noção de guerra É claro que nós temos Os nossos exércitos Sempre treinados A nossa A nossa soberania Ela é resguardada Temos marinha Exército Aeronáutica Todos preparados Para nos defender Mas Não há uma sensação Um sentimento De guerra Declarada contra A soberania nacional Então não há Essa preocupação Mas a questão Que nós vivemos hoje É um sentimento De insegurança Um sentimento De insegurança De sairmos de casa De pegarmos O trânsito De nossas cidades Pegarmos os trânsitos Do nosso estado O trânsito As BRs As federais E as estaduais Há uma grande preocupação A esta preocupação Nós temos O conselho De Eliseu Que eu quero trazer Para nós aqui Para que viver Com o coração Ansioso Com medo Preocupado Se nós De nós mesmos Não podemos Fazer nada Se nós De nós mesmos Não podemos Oferecer Para nós A segurança A segurança Que muitas vezes Nós pensamos ter É andar Quem sabe Algumas pessoas Imaginam que Por andar armado Por contratar Seguranças Brindar o carro Colocar cercas Em torno De sua casa Vai dar a ele A total segurança É uma segurança Não verdadeira É uma segurança Que não é Não é Totalmente Segura Ela abre brechas Ela dá possibilidades Para que o inimigo Para que o bandido Para que o ladrão Venha E assalte E mate Usando aqui A referência de Jesus No evangelho de João Capítulo 10 Versículo 10 Que o ladrão Veio para matar Roubar E destruir Essa questão Ela nos dá a segurança Em Cristo Jesus Maior é o que está conosco Do que o que está no mundo Ele está dizendo Nós podemos Ter a segurança Em Deus E a segurança Em Deus Nos dá A garantia De andarmos No vale Chamado de vale De sombra da morte De vez em quando Eu converso com alguns amigos Que moram Ou tenho amigos E tenho parentes Que moram Em cidades grandes E vivem Sem lugar de risco Lugares onde O tráfico O nível de crime É elevado Mas eles andam De cabeça erguida Tenho amigos pastores Que tem as suas igrejas Em comunidades Chamada pela sociedade De comunidade violenta Mas lá está a igreja Lá ele está fazendo O ministério Lá ele está trabalhando O porquê isso? Porque ele tem a consciência Essa consciência Que eu quero passar para você Maior é o que está conosco Maior é o que está conosco Do que é o que está no mundo Deus nos garante Essa segurança O Senhor nos garante Essa segurança Porque a segurança Vem nele Algumas frases Lindas Em especial No livro dos salmos Ele fala Não temerei Não temerei ainda Que a terra se perturbe Que a terra se abale Que os montes Se transportem Para o meio dos mares O próprio Davi No salmo 23 Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Porque tu estás comigo É o que o Eliseu Está passando Para o seu amigo Maior é o que está conosco Para que o desespero? Descanse A sua confiança Em Deus Descanse A sua confiança No Senhor Talvez Você me ouvindo Nesse programa Você pode Pensar assim Vivemos um tempo Tão diferente Vivemos um tempo Onde a fé Ela já perdeu O porquê Da existência dela Não Eu não concordo Com isso A fé Ela sempre viveu Em xeque Sempre as pessoas Colocaram a fé Em xeque Colocaram ela Assim Em suspensão Em suspeita E ela sempre Manteve As pessoas Abençoadas É através Da fé em Deus Através da confiança Do Senhor Que muitos Grandes No passado Conquistaram vitórias É através da fé Que muitos pequenos Em toda a história Têm sido guardados Protegidos E abençoados Pelo nosso Deus E eu quero Nesse programa de hoje Dizer a você Que Deus Continua Olhando pra você E oferecendo a você Uma grande oportunidade Uma oportunidade De vida eterna Uma oportunidade De vida presente Nessa terra Com uma qualidade Especial Através de Jesus Cristo Ele disse Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém Ninguém vem ao Pai A não ser por mim É por intermédio Da confiança Que temos em Cristo Jesus É que possamos Que podemos Alcançar Essa vitória É que podemos Usufruir Dessa bênção Quero fazer a Deus Quero fazer a Deus Uma oração Pedir ao Senhor Que venha Fortalecer a você E te dar A sensação De bênção A sensação De confiança No nosso Deus Pai no nome De Jesus Cristo Estou orando Nesta hora Pedindo a tua bênção Sobre a vida Dos nossos Irmãos e amigos Que nos acompanham Nessa programação Guardando e protegendo eles Dando a eles A confiança De que o Senhor Não desampara O Senhor está sempre presente Abençoando No nome de Jesus Muito obrigado Pela sua bênção Muito obrigado Pela sua vitória É a oração que faço Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Caminhando para O encerramento Do nosso programa Deixo o convite Para você participar Da nossa igreja Igreja Evangélica Vamento Bíblico Você viu aí No começo Os endereços E nos acompanhe Procure A nossa igreja Deus tem uma grande bênção Uma bênção Especial Para a sua vida E para a vida Da sua família Tá ok? Um abraço Até o próximo programa Se Deus quiser Esse programa Tem o apoio cultural Do Centro Educacional Menino Jesus E de Ortega Info Ortega Info Redes e computadores Redes Sistemas Impressoras Câmaras E computadores Nossos serviços Manutenção de computadores Manutenção de notebooks Aluguel de impressoras Manutenção de redes E wi-fi Instalação e manutenção De câmaras Atendimento empresarial E atendimento residencial Com ótimos preços No plano empresarial Nossos telefones 9127 8031 3029 6367 Centro Educacional Menino Jesus Venha ser feliz com a gente Bersário Maternal 1 e 2 Jardim 1 e 2 Contra turno escolar Reforço Reforço Atendendo manhã e tarde Integral e semi-integral No Centro Educacional Menino Jesus Você conta com professores capacitados E equipe de excelência Centro Educacional Menino Jesus Rua Marta Freire Tag Rua Marta Freire Tag 317 Jardim Panorama Foz do Iguaçu Telefone 453025 404 453025 45 enable 4465 4465 45 45 45 45 45 46 46 45 46 46 45